TV na TV também está aqui com o pastor Lazareno que também é cantor e eu queria que ele deixasse também uma saudação para nós o sentimento de estar participando desse grande congresso aqui em Novo Hamburgo Quero cumprimentar os telespectadores da TV TV e sou grato a Deus por participar de mais esse congresso aqui na Igreja Missão Cristã e a gente viu aqui a glória de Deus se manifestar, a presença do Espírito Santo e trouxe para esse povo um grande avivamento porque é o momento que está acontecendo um grande derramar de Deus sobre o seu povo aqui no Brasil Há pouco tempo nós recebemos, eu recebi um contato do pastor Estevam de Portugal, de Lisboa e ele nos solicitando pastores aqui do Brasil para Itália, Holanda, Alemanha, Inglaterra porque essa chama do Espírito Santo tem apagado lá e lá eles têm uma esperança muito grande do Brasil mandar homens para lá, mandar pastores para lá e levar essa chama lá para contagiar aquela nação e reacender a chama do Espírito Santo Com certeza vai acontecer muitas coisas porque o que a gente viu nessa noite através do agir de Deus nesse lugar foi maravilhoso, foi grande certamente vai espalhar por esse Brasil e por esse mundo afora Com certeza E aproveitando nós queremos dar um anúncio aí para os nossos telespectadores que em mês de abril e maio, entre abril e maio, nós estaremos fazendo uma grande cruzada evangelística aqui no pátio dos pavilhões da FENAC, ali é para 50, 60 mil pessoas Nós traremos ali, vai vir o pastor Estevam, o bispo Estevam, presidente da Convenção Europeia de Missões vai trazer uma tenda para 2.500 pessoas, é claro que vai caber muito mais e é onde vai trazer pastor renomado da Europa, que estão pregando lá para os muçulmanos a qual Deus tem usado no Ministério da Cura Divina, milagres e estarão aqui pregando vários pregadores lá do exterior e nós cremos que Deus vai impactar a nossa grande Porto Alegre Já tem data já? Vai ser entre final de abril e início de maio O pavilhão da FENAC, quem não sabe, é aqui em Novo Hamburgo um grande pavilhão que temos aqui, que eles fazem muitas feiras inclusive de calçados cabe muita gente ali Sem dúvida, só que esse evento será a princípio no pátio Sim, sim No pátio do... É muito grande aqui É muito grande E cremos que vá fluir muitas pessoas e o povo aqui será impactado Amém Queria aproveitar já para nós finalizarmos então que eu não deixasse uma mensagem agora para aqueles irmãos aqui mesmo de Novo Hamburgo da congregação que vão acompanhar aqui essa entrevista também Queria que eu não deixasse uma saudação final para eles aqui, já encerrando com nós Eu quero que os irmãos guardem tudo que receberam nesse congresso aqui porque esse congresso, Deus deixou uma mensagem bem clara para todos aqueles que participaram aqui desse congresso Deus deixou uma mensagem, né? Que é o momento de nós evangelizarmos em busca das almas E há tantas pessoas que estão morrendo ao lado da nossa casa, vizinho, na nossa quadra É o momento de nós abrirmos nossos olhos em conta dessas pessoas Tá aí, tá aí, dado o recado, obrigado meu pastor Que Deus abençoe esse ministério maravilhoso, viu querido? Tá aí, Moisés Machado, te vi na TV, olha eles aí Tá aí, Moisés Machado, te vi na TV, olha eles aí